Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar questão do tipo múltipla escolha para atividade questionário. Para isso vamos então em nosso banco de questões e vamos em criar uma nova questão de múltipla escolha. Adicionar. Aqui podemos definir se ela vai ficar nessa categoria padrão ou até mesmo já criá-la dentro de uma categoria específica. Vamos aqui no nosso exemplo usar a padrão. O nome da questão, aqui eu vou colocar múltipla escolha só para lembrar depois. O texto da questão, então aqui eu já vou copiar de um outro documento. E é importante que você tenha os seus rascunhos para facilitar. Então aqui eu já coloquei o enunciado da questão, que é o texto da questão. Posso colocar um feedback geral aqui. Marcação padrão não vou mexer nesse momento, que é o peso da questão. Eu posso configurar isso depois, quando eu estiver criando o meu questionário. Posso colocar um feedback geral. E aqui eu preciso identificar se o estudante poderá marcar apenas uma resposta ou múltiplas respostas. No meu caso aqui o exemplo será com apenas uma. E aqui já vem por padrão marcado para misturar as opções. Se você não quiser que misture, é só desmarcar. Numerar as opções, então. Eu posso escolher ABC minúsculo, maiúsculo, um, dois, três. Vou escolher o ABC maiúsculo. E aqui mostrar instruções padrão significa que essa opção aqui de uma ou múltiplas respostas vai seguir para o aluno como uma orientação sobre o que ele deve fazer. Então eu vou deixar marcado sim. Lembrando que sempre que você ficar com dúvida, clica na interrogação aqui para obter uma ajuda e lembrar do que significa cada configuração. Agora vamos então colocar as respostas. Eu vou começar então aqui pela resposta que eu vou considerar correta, porque depois ela vai misturar. Então para essa resposta que é a correta, eu vou colocar a nota de 100%. Posso complementar com o feedback aqui. As demais respostas que eu estou aqui copiando de um documento, e recomendo que você faça isso, tenha seu rascunho em um editor de texto simples para não ter problemas com a formatação. Por exemplo, um bloco de notas. E aí no caso das outras duas respostas que eu vou colocar aqui e que são incorretas, eu vou manter então aqui a opção 2 e a opção 3 com nota nenhum. Lembrando aqui que se você tiver optado por colocar múltiplas respostas corretas, então você vai ter que dividir essa nota aqui escolhendo quantas respostas corretas tem e qual percentual de acerto de cada uma delas até você fechar o 100%. Mas no nosso exemplo aqui, apenas a primeira vai ser a correta, então ela vai valer 100%. Aqui no meu exemplo, estou trabalhando com três opções, apenas uma correta, sobrou espaços, mas se eu quisesse ainda poderia clicar aqui e acrescentar mais espaços. Aqui em feedback combinado, então, significa um feedback já padrão que vai para a resposta correta ou parcialmente correta ou totalmente incorreta. Em múltiplas tentativas, você pode, se o questionário depois for configurado para múltiplas tentativas, você pode aqui configurar, então, a penalidade para cada tentativa incorreta. E aí você tem a opção de manter esse padrão aqui ou de colocar menos, por exemplo, ou mais. Então fica a seu critério essa configuração de desconto de nota em múltiplas tentativas. E aqui também você pode colocar dicas, enfim. Por fim, salvar mudanças e já está criada aqui a nossa questão de múltipla escolha em nosso banco de questões. Até a próxima!